a bíblia e deus mesmo em pessoa fez para eles uma profecia messiânica eu colocaria inimizade entre a mulher e a serpente entre a descendência da mulher e a descendência da serpente e o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente embora ela lhe fira o calcanhar isto era o evangelho antes do evangelho em outras palavras, jesus contou para eles o que iria acontecer agora aqui que vem o mais fantástico o que eu vou dizer agora não está na bíblia nem no espírito de profecia mas é uma antiga tradição que o mundo ainda preserva vou mostrar os documentos daqui a pouquinho essa tradição que está entre o pessoal da pérsia e entre os judeus diz o seguinte Adão, quando estava para morrer temeu que a história da vinda do messias se perdesse então para que a história da vinda do messias não se perdesse ele pegou as estrelas do céu imaginou desenhos nelas e com base nesses desenhos ele contava para os seus descendentes a história da vinda do salvador a história do grande conflito compreenderam essa tradição? mas, então foi Adão que deu o nome das constelações mas quando Adão morreu essa tradição de Adão se perdeu e no lugar dela veio a astrologia uma pseudociência que muita gente acredita por aí é um pouco sensacional essa história, não é? será que ela é verdadeira? ou será que ela é falsa? vamos tentar descobrir a história vocês sabem que a bíblia não conta todos os elementos históricos da antiguidade por exemplo se você abrir o livro de Judas o livro de Judas fala que Enoque o sétimo depois de Adão profetizou a vinda de Cristo mas onde é que está isso no antigo testamento? em lugar nenhum da onde que Judas tirou isso? da tradição oral que havia naquele tempo essa tradição não serve para eu tirar doutrinas dela mas ela me ajuda a compreender muitas coisas da palavra de Deus vou dar outro exemplo para vocês quem aqui sabe me dizer como Pedro morreu? o apóstolo Pedro cabeça para baixo crucificado aonde está isso na bíblia? em lugar nenhum como nós sabemos isso? pela tradição compreendem? e agora o nosso desafio é procurar se a história consegue confirmar algo ou não dessa tradição de que foi Adão que deu nome às constelações para contar a história da vinda do Salvador e a história do grande conflito curioso bem convencionalmente os babilônios são considerados os pais da astronomia mas o livro de Balinger The Witness of the Stars diz que antigas tradições da Pérsia da Arábia dizem que Adão Sete e Enoque foram os primeiros astrônomos que deram nome às constelações e um antigo historiador judeu chamado Flávio José também conta Adão Sete e Enoque são os inventores desse conhecimento especializado em estrelas e suas ordens e para que a sua visão não fosse perdida seus descendentes fizeram dois pilares de pedra e de tijolos e segundo Joséfo um desses pilares existia na Síria e poderia ser visto no seu tempo Joséfo viveu nos tempos de Jesus então ele tinha acesso a documentos e tradições que hoje se perderam você sabe a biblioteca de Alexandria foi destruída e milhões de livros milhões não milhares foram exterminados na guerra de Constantinopla também a biblioteca de Constantinopla foi destruída então muito material se perdeu mas eles tinham acesso a coisas que hoje nós não temos será então que é verdade? será que Adão Sete e Enoque deram nome às constelações para contar a história da vinda do Messias e isto foi deturpado posteriormente pela astrologia? é possível ao que tudo indica as constelações nunca mudaram mas com o surgimento da falsa ciência chamada astrologia os símbolos criados por Adão foram modificados para dar lugar a símbolos pagãos a astrologia não tem nenhuma base científica você já parou para pensar que a astrologia se a astrologia fosse verdadeira ou seja se as pessoas fossem realmente influenciadas pelo signo do zodíaco os gêmeos deveriam ser da mesma personalidade eu não sei se você já conheceu duas pessoas gêmeas não do signo de gêmeos duas pessoas gêmeas são tão diferentes uma da outra é verdade ou não é? são bem diferentes e engraçado que os dois nasceram no mesmo signo sob o mesmo signo sob a mesma lua na mesma data quase no mesmo horário e são diferentes então não acredite em horóscopo acredite na palavra de Deus e outra para enganar você horóscopo é como música de amor música romântica quando você está depressivo ou está na fossa todas contam a sua história mas é verdade ou não é? gente desculpem-me é verdade eu como sou mais da área acadêmica eu não gosto de sensacionalismo tem alguns eu já vi há alguns eu estava até conversando com o pastor Jimmy agora está uma onda muito de pregadores que na verdade parecem mais preocupados em fazer uma palestra de autoajuda são mais motivadores de empresas do que pregadores da palavra de Deus parecem mais como o lairbeiro do Brasil e alguns até nos sensacionalizam falam o seguinte o Espírito Santo está me mostrando que alguém aqui nesta noite está com um problema muito sério no casamento qual a chance que tem de acertar com alguém? quase 100% não é isso? então cuidado com essas coisas muito genéricas que podem valer para tudo horóscopo é a mesma coisa aqueles videntes do fantástico lá e o pessoal todo fica assistindo não é isso? os busos estão dizendo que alguém muito importante no Brasil vai morrer esse ano Joãozinho 30 já dizia se esse tipo de superstição valesse alguma coisa campeonato na Bahia terminava sempre empatado porque os dois times fazem a macumba para dar certo ali então cuidado com esse negócio horóscopo é muita coisa inventada é mais ou menos assim capricórnio ótimo dia para pedir dinheiro emprestado alguém de touro touro péssimo dia para emprestar dinheiro alguém de capricórnio câncer se você quer suicidar não tome fornicida veneno faz mal à saúde e vai por aí afora deixando a astrologia de lado vamos então ao que interessa o que são as constelações se você olhar no céu você vai ver os agrupamentos de estrelas que recebem o nome de constelações por exemplo a constelação de Hércules a constelação da Ursa Menor a constelação de Cassiopeia Perseu a constelação da Ursa Maior a constelação de Cisne e assim por diante Andrômeda esses nomes Andrômeda Pegasus são nomes da mitologia grega e eles acreditam que quem deu nome às estrelas foram os babilônios mas segundo aquela tradição que eu li quem deu os primeiros nomes das constelações foram Adão Sete e Enoque vamos continuar as pessoas da imaginação dela veem desenhos nessas constelações esse é o mapa da Idade Média o mapa estelar onde eles veem vários animais eu tenho dificuldade de enxergar desenhos aqui eu não consigo ver um urso aqui mas eles viam o urso tudo bem vamos deixar a imaginação e vamos deixar que ela se chame Ursa Maior a constelação de Órion que é a que me interessa é comumente chamada de a constelação do caçador porque eles imaginam que ela seria no formato de um caçador o que você vê hoje no céu são as Três Marias e mais quatro estrelas que as envolve Betelgeuse Belatrix a Saf e a Rígel e mais as Três Marias eles imaginam um caçador lutando contra outra constelação que é a constelação de Tauros e aqui embaixo a constelação de Lepos ou a constelação de Lebre de Coelho bom uma coisa me chama atenção vou convidar vocês a fazer uma uma escavação arqueológica comigo agora tá bom ninguém vai sujar a mão e ninguém precisa sair daqui vamos ao Egito com o recurso da tecnologia este aqui é o templo de Dendera no Egito estive lá agora em janeiro dois templos nós vamos visitar o templo de Dendera e o templo de Esna por que que esses templos me interessam porque eles tem colunas e nessas colunas tem desenhadas as constelações as mesmas de hoje porém com outros nomes entenderam o que me chama atenção as constelações são as mesmas de hoje porém com outros nomes o que me faz pensar que havia mais de uma maneira de dar nomes as constelações lembram que Flávio José falou que eles criavam colunas para desenhar aquilo ali vamos entrar no templo de Dendera em homenagem a deusa Ator a deusa Ator é uma deusa vaca no bom sentido no bom sentido pessoal não levem a mal então está aí Dendera e Esna que daqui a pouquinho nós vamos entrar olha que interessante essas colunas o que que elas me mostram aqui estão as colunas tá certo e aqui estão o desenho das colunas qual a possibilidade